Para fazer o pão de mel de travessa eu tenho aqui 3 ovos 2 xícaras de chá de leite 1 xícara de chá de mel 1 xícara de chá de açúcar mascavo 1 colher de sopa de cravo moído 1 xícara de canela moída 3 colheres de sopa de óleo de coco Quem quiser pode usar manteiga Mas óleo de coco confere aí um sabor especial Misturo muito bem esses ingredientes Acrescento agora 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento 1 quarto de xícara de chá de cacau em pó 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 1 colher de sopa de fermento em pó Fermento químico para bolo E agora eu vou mexer novamente Aqui a massa já está bem uniforme Olha só Agora Aqui eu tenho uma travessa que eu untei com óleo de coco E polvilhei cacau em pó Pode usar margarina, óleo, qualquer gordura para untar Tem 40 cm aproximadamente por 20 cm É bem grande aqui esse bolo Dá para a família inteira Agora eu deito a massa aqui todinha Tenho aqui um doce de leite daqueles da fazenda No ponto bem durinho E com a ajuda da colher Eu vou colocando Esse recheio aqui por cima Olha só Aqui já distribuí todo o doce de leite Coloca bastante Para cada pedacinho ter Um pouco do recheio Vou levar agora no forno Pré-aquecido 180 graus Por 40 minutos Para fazer a cobertura Desse pão de mel Eu tenho aqui Uma xícara de chá De chocolate O meu é ao leite Vou levar agora no micro-ondas Para derreter De 30 em 30 segundos E vou mexendo Até ele derreter completamente Caso você não tenha micro-ondas Você pode utilizar O banho-maria Aqui já derreteu O meu chocolate Olha só E agora eu vou acrescentar Meia xícara de chá De creme de leite Mexo Até virar um creme Bem homogêneo Olha só Aqui já virou Um creminho Bem homogêneo Aqui Meu pão de mel Já está frio Já assou E eu vou colocar agora A cobertura Aqui por cima Só espalhar bem E antes de servir Você pode levar à geladeira Para firmar um pouquinho Essa cobertura Aqui está o pão de mel Vou cortar um pedacinho Para vocês verem Como que ele fica por dentro Olha só Pessoal Cortei o pedaço Do pão de mel Para vocês verem Como que fica O doce de leite Por dentro E a massa É super macia Olha só Vale muito a pena Fazer esse pão de mel Delicioso